Bom dia a todos. Hoje, 25 de junho, 2020, quinta-feira. Nós estamos aqui com a nossa equipe, com a Carita Liberal, nossa coordenadora de saúde, com a nossa cadeira regional, com a Marcela, nossa diretora da Rona Regional, com a nossa equipe, o coronel Atenoa, a Patrícia e o Jair Elson. Estamos indo nos integrar. Nossa equipe da Policlinica Diregante do Pará está fazendo toda a Cália Norte, atendendo pessoas que possam mais leves, a moderada do Covid-19. É uma estratégia do governo do Pará para ajudar no combate ao Covid-19. Começamos lá em Almeirinho, dia 23, ontem, em Plenha, dia 24, hoje, 25, em Monte Alegre. Dia 26, nós vamos fazer Alecé. Dia 27, Pulo Alvo. Dia 28, município de Óbidos. Dia 29, Porichiminá. Dia 30, nós vamos fazer o município de Ferra Santa. Dia 1, Vávio. E dia 2, em Juruti. Fechando aí 10 municípios da região da Cália Norte. Portanto, esta é uma estratégia do governo do Pará em combate ao Covid-19. Muito obrigado e Deus nos abençoe nessa missão de salvar o mundo.